E o Canta Faz Tempo! E o Canta Faz Tempo! E o Canta Faz Tempo! Sem dúvida nenhuma, Ellen, o ponto alto da tua voz é o teu grave. A gente tem que tomar cuidado com as notas e as melodias que a gente escolhe para o grave não sumir. Independente da música, ache o tom correto que você está na final. Ellen, você tem um carisma muito especial e muito único. Agora eu vou dizer, você tem dado umas derrapadas já há algumas semanas, principalmente em relação à afinação. Eu não sei se o tom é que te atrapalha ou se é a emoção que às vezes fica maior do que a canção. Então toma cuidado com isso, porque você tem tudo para ser uma grande artista. Gostei das duas apresentações, vou dizer para você que eu adorei. Não, mas ainda assim, você é a Ellen e você é uma pessoa muito especial. Ellen, reta final, né cara? Reta final total, imagina. Então assim, Ellen, eu tenho que ser absolutamente verdadeiro, inclusive com os outros candidatos. Todos eles evoluíram muito na competição. A Ellen evoluiu, claro que evoluiu, não tem a menor dúvida. Mas não tanto quanto os outros candidatos. Você hoje fez uma primeira apresentação correta e uma segunda, que aliás remete à tua primeira audição conosco. E uma segunda correta, mas numa boa, Ellen, no nível que a gente está, com o nível de competidor que você tem. Trabalha e trabalha muito. Se você estiver aqui na próxima semana, você tem que subir de padrão, porque o padrão deles está muito poderoso. Ellen Liu, o nível da competição vai ficando cada vez mais alto. E você, você em casa quer que a Ellen cante pra você semana que vem? Então é só ligar pro nosso portal de voz, 0-11-7428-2828. Ou enviar um SMS com a palavra Ellen para 43656. Aplausos pra Ellen Liu!